Sabendo que o Gerson Vassuf faz uma baba ganucho maravilhosa, eu tentei fazer lá em casa, Gerson, mas eu não consegui. Rapaz, só eu comi. Só tinha goz de limão aquela baba ganucho lá. Aliás, eu preciso pegar uma receita boa contigo, porque a mim eu bati no liquidificador, fica uma beleza. Gerson Vassuf trabalhando nesse feriado. Bom dia pra você, meu querido! Oi, Fernando. Bom dia pra você, pra todos os que estão nos acompanhando aí em Três Lagos. Estamos trabalhando nesse feriadão, mas trabalhando feliz, porque a gente gosta do que a gente faz, né, Fernando? E hoje eu trago informações pra vocês da área do esporte, porque teve uma polêmica aí no Campeonato Estadual de Futebol aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Com a utilização do atleta Lisandro Pires pela equipe do Novo. A alegação é de que o jogador, apesar de ter seu nome publicado no boletim da Confederação Brasileira de Futebol, ele não havia sido inscrito a tempo do Campeonato Sul-Mato Grossense, no prazo determinado. Com essa informação, a equipe do Arquidauanense solicitou ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul que a competição fosse paralisada. E isso foi feito na quarta-feira. Na quinta-feira, ontem, o presidente do tribunal, Patrick Hernandes, negou, então, esse pedido de suspensão do campeonato. O documento divulgado pelo tribunal destaca o zelo pela prevalência e continuidade e estabilidade das competições. Com essa decisão, a primeira fase da final, então, está marcada agora para domingo, às três horas da tarde, no estádio Jaques da Luz. O julgamento do caso está previsto para a próxima semana e o operário AC também está de olho nesse caso, viu? Além de Lisandro, há suspeita de que mais dois jogadores, pelo menos, tenham também sido inscritos fora do prazo. Nesse caso, se for confirmada essa inscrição feita de forma errada, a equipe de Cidrolândia pode perder até sete pontos e ser, então, rebaixada no lugar do time de Carapó. Então, um final de semana e um feriadão com polêmica no Campeonato Sul-Mato Grossense, mas a final está mantida para domingo. É isso aí, com as notícias do esporte direto de Campo Grande. Ô, Gerson Vassuf, na próxima semana, hoje, logicamente, não temos sessão aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas, na semana que vem, pautas importantes vão ser abordadas aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você, como colunista de política, está sabendo tudo de política, já está dando aula de política. O que você destaca que, na próxima semana, pode ser apreciado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul? Olha só, Fernando, a gente tem acompanhado uma questão, que é a questão das emendas parlamentares. O governador passou essas emendas parlamentares para os deputados, aumentou o valor das emendas, e agora a gente tem que acompanhar quais serão as emendas que os deputados vão mandar para as cidades aqui de Mato Grosso do Sul, seja na área da educação, na área do meio ambiente. E lembrando que 60% dessas emendas tem que ser para a área da saúde. E outra questão também é que, com a morte do deputado Amarildo Cruz, o deputado Zeca do PT, então, assumiu a liderança do partido lá na Assembleia, que conta com três deputados, Zeca, Gleici Jani e também Pedro Kemp. Então, o Zeca assume essa liderança apenas do partido lá na Assembleia Legislativa, e esse é um dos assuntos que nós vamos reverberar aí na próxima semana, durante as sessões lá na Casa de Leis.